Minha querida, minha princesa, é tão bom poder abrir o meu coração pra você nesta linda mensagem de amor e dizer que eu tenho sonhado com algo muito peculiar. Tenho desejado todos os dias que o sol demore mais para se pôr, que a noite leve mais tempo para se despedir. Tenho desejado que cada dia tivesse uma hora a mais, uma vigésima quinta hora, sabe, um tempo extra, apenas para poder aproveitar muito mais cada segundo ao seu lado. A cada momento, meu bem, que passamos juntos, eu descubro algo novo em você que me encanta. Algo que me faz desejar mais e mais tempo para nos curtirmos juntos, para nos explorar. Eu queria mais tempo para apreciar seu lindo sorriso, para ouvir sua linda voz. Como é bom, meu bem, poder sonhar com tudo isso. Eu não me canso de desejar estar ao seu lado. Não me canso de querer você. E eu sei que é tão bom tudo isso. É por isso que eu te amo tanto. Como é mágico estar com você. Como é sublime ouvir a tosura da sua voz. Ela é como uma brisa suave em um dia quente. Como uma melodia em uma noite tranquila. Quando você me escreve seus e-mails, suas mensagens, todo o resto se desvanece. É só você e eu, enchendo o espaço, enchendo o meu coração de tanta ternura. A paixão que eu vejo em seus olhos é tudo de bom, meu bem. É algo que eu não consigo descrever. Seu olhar tão especial, tão diferente. Tem um brilho que poderia iluminar as mais escuras noites. E esse seu olhar tão puro, tão verdadeiro, tão cheio de história, meu bem. Faz com que eu me sinta o homem mais sortudo do mundo. A cada dia, a cada hora e em cada minuto eu percebo, sabe? Como são as duas metades que se completam. Como um enigma que finalmente encontrou sua solução. Como uma melodia que encontrou a sua harmonia. Somos duas metades que se completam, minha vida. Somos assim apaixonados. Um pelo outro, somos feitos de amor. Somos um casal lindo e perfeito. É o nosso modo. Nós nos abraçamos e nos amamos de uma maneira que nunca pensei ser possível. Cada toque, cada beijo. Cada palavra sussurrada ao pé do ouvido é uma testemunha do nosso amor, do nosso vínculo, da nossa união. Nossos corações batem no ritmo único, como se fossem um só. Cada dia que passa, meu bem, tenho mais certeza de que estamos destinados a ficar juntinhos. É como se todos os caminhos. É como se todos os caminhos da vida nos levassem um ao outro. Como se todas as estrelas do céu guiassem nós dois para este encontro. E a cada novo amanhecer, sinto uma gratidão imensa por ter você na minha vida. E se Deus permitir, meu bem, estaremos unidos por todas as horas do dia. Até mesmo por essa vigésima quinta hora que tanto desejo. Estaremos juntos em cada amanhecer, em cada pôr do sol, em cada suspiro da noite. Estaremos juntos não apenas por vinte e quatro, mas por vinte e cinco horas do dia. E por que parar por aí, né? Se puder, gostaria de estar com você por toda a eternidade, amor. E até depois dela. Porque você é mais que uma simples companheira. Você é a metade que completa o meu ser. Você é minha alma gêmea. E eu vejo em você o reflexo da minha própria alma. Como se fôssemos feitos do mesmo material, sabe? Criados do mesmo tecido do universo. Como se fôssemos farinha do mesmo saco. Quando olho em seus olhos, eu vejo a mim mesmo refletido. Isso me traz uma paz indescritível. E é por isso, minha amada, que preciso que você saiba do amor imenso que tenho por você. Um amor que vai além das palavras. Um amor que vai além do tempo. Um amor que é mais profundo que o oceano e mais vasto que o céu. Mais brilhante que todas as estrelas do universo. Este amor que sinto por você não tem medidas, não tem limites e não tem fim. Ele é como um universo grandioso, brilhante. E a cada momento, você está aqui, em meu coração. Te amo, minha querida. Eu te amo com todo o meu ser. Com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu te amo por tudo que você é e por tudo que você representa. Te amo por tudo que você traz de bom para a minha vida. Te amo muito. Por cada sorriso que você dá. Por cada olhar que compartilhamos. Por cada palavra que trocamos. Te amo, meu bem. Por cada dia que passamos juntos. Por cada momento que compartilhamos. E por cada memória que criamos. Te amo hoje e te amo amanhã. E continuarei a te amar. Dia após dia. Hora após hora. Minuto após minuto. Segundo após segundo. Até o fim dos meus dias. E se puder, meu bem. Amarei você além do tempo. Em cada vida que possamos ter. Em cada existência que possamos compartilhar. Você é o amor da minha vida. Minha alma gêmea. Minha metade que completa o meu ser. Você é minha e eu sou seu. E assim será. Se Deus quiser. Para todos sempre. Esta é a minha declaração de amor. Que eu te escrevo. Romanticamente apaixonado por você. Espero que ela tenha tocado o seu coração, meu amor. E se assim for. Eu espero também que você declare o seu amor nos comentários. E é claro, confira sua inscrição em nosso canal. Nunca se esqueça que eu sou completamente apaixonado por você. Te amo demais, minha vida. Minha princesa linda.